No vídeo de hoje, quem conseguir capturar mais evoluções de Pokémon, vence! Pra começar, vocês terão que sortear as Pokébolas que vocês vão usar nesse vídeo. Eu vou começar a sortear a minha Pokébola e eu vou ficar com o... Repeat Ball. E a Pokébola que eu vou ganhar pra esse vídeo vai ser... A Timer Ball. É, e eu vou ter que ficar com a Pokébola comum. Aqui está o kit da sua Repeat Ball. Esse é o kit da sua Timer Ball. E pra você, Brenner, a Pokébola. Ai, vamos começar a abrir aqui. Olha que da hora, mano. Olha essas Pokébolas. Mano, vem muita coisa e ainda vem um Pokémon. Parece que é o Machupe. Vou abrir meu kit das minhas Pokébolas também. E parece que vem duas Pokébolas. Essa é comum e essa Pokébola é diferente aqui. E ainda veio com o cinto pra eu poder levar minhas Pokébolas. E além disso tudo, veio também esse Pokémon. Caraca, mano, olha essa minha Pokébola. Pelo visto, no meu veio uma Pokébola e ainda veio um Pokémon. Esse aqui, se eu não me engano, é o Morpeco. Durante o vídeo, eu vou lançar vários desafios. Cada desafio valendo um kit Evolution Pokémon. Os vencedores levarão o kit. E o primeiro desafio é um caça Pokémon. Eu vou esconder um Pokémon desse kit. O Kubone. Quem achara ele primeiro, ganha o kit completo. A partir de agora, tá valendo. Gente, eu vim aqui fora procurar, mano. Porque, com certeza, a Larissa ia aproveitar que aqui tem muita mata pra colocar esse Pokémon, tá ligado? Então, por exemplo, ele pode muito bem estar escondido atrás dessa madeira. Pelo visto, não. É dentro desse negócio aqui? É, não, também não tá aqui. Ah, deixa eu ver. Será que tá aqui dentro? É, me parece que não. Nem sinal do Pokémon. Não vou mentir pra vocês que eu não faço ideia de onde procurar esse Pokémon. Será que a Larissa pode ter colocado ele dentro da piscina? Eu teria que entrar nela pra descobrir. É, eu acho que ela deve ter colocado em outro lugar. Galera, eu vou usar uma estratégia totalmente diferente. E eu já tô equipadão aqui com o meu cinto e minhas Pokébolas. E pelo que eu sei desse Pokémon, ele vive em lugares rochosos, matos, alguma coisa assim. Então, os meninos, tá tudo indo lá pra dentro da casa. Eu vou ir pra fora, mano. Porque eu acho que a Larissa, como ela entende de Pokémon, ela deve ter escondido no lugar onde é o habitat natural dele. Então, eu acho que eu vou me dar melhor nesse desafio. Outro lugar que eu posso procurar é aqui, ó. Nessa sala. Essa é a sala de ver televisão, né? Pode ser que a Larissa tenha escondido aqui em algum lugar, tá ligado? Atrás dessas decorações. Eu tenho que tomar cuidado pra não quebrar nada, mano. Porque se eu quebrar alguma coisa aqui, eu vou ter que pagar, tá ligado? Então, calma. Deixa eu continuar procurando. Atrás da cortina. Não, não tem por que ela esconder atrás da cortina também. Ah, mano. É um negócio que não é tão grande e pode estar em qualquer lugar. Fernandão, Fernandão. Você chegou a ver um Pokémon escondido pela casa aí? Que Pokémon? Pokémon, pô. Claro que não, mano. Você não tá escondendo nem nessas caixas aqui, não, né? O que foi esconder? Se você ver um Pokémon, você me fala, tá? Tá bom. É. Ai, mano. Não faço ideia de onde eu vou encontrar esse Pokémon. Será que tá aqui? Não. Também não. Ai, nem sinal dele aqui. Aqui pro lado de fora da casa, tem alguns ambientes aqui, ó. Tá vendo? Que é basicamente onde ele vive. Eu pesquisei sobre ele e ele vive basicamente em lugares rochosos, em cavernas. Como não tem caverna aqui dentro, então eu vou basicamente onde tem lugares rochosos. Gente, eu entrei aqui agora no quarto que era do Enaldo, né? Porque aqui tem muitas coisas, muitos brinquedos, muitas coisas que o Enaldo já colecionou, né? Então, nada melhor do que guardar aqui. Alara, você poderia muito bem guardar até dentro de uma dessas canecas. Oxi, tem uma bolinha aqui dentro. Ah, mano. Tá difícil de achar. Tem umas caixas aqui também, ó. Mas que, pelo visto, não tem nenhum Pokémon dentro. Caraca, a faixa roxa é do Enaldo de Jiu-Jitsu. Tá, eu não posso perder o meu foco. Eu preciso achar esse Pokémon, mas ele não tá em lugar nenhum. Será que a Larissa pode ter expandido esse Pokémon na árvore de natal da minha casa? A árvore é bem grande. Ela pode ter colocado no meio aqui dela. Nossa, pior que era um ótimo lugar pra ela esconder. Mas eu tô procurando na árvore toda e nem sinal de Pokémon nenhum. Mano, eu acho que eu consegui encontrar. Pera, isso. Olha aqui. É ele. Achei. Não acredito. A Larissa foi muito inteligente. Colocou ele aqui dentro como se fosse uma caverninha. Que da hora. É isso. Eu acho que os meninos ainda estão procurando à toa. E eu já achei o primeiro desafio. Eu ganhei. Vire como você achou. Tá aqui. Tá aqui o seu kit. Ah, e agora eu tenho evolução completa. Eu encontrei o Cubone e ganhei a evolução dele. O Marawake. Mano, eles são muito bonitinhos e legais. Vou até guardar nas minhas Pokébolas. O próximo desafio é valendo o kit do Bulba Sal. Quem desenhar o melhor Bulba Sal ganha toda evolução. Podem começar o desenho. Desenhar o Bulba Sal não vai ser uma tarefa fácil. Mas eu preciso ganhar esse kit dele. Já comecei fazendo alguns traços aqui de lápis. E ele tem tipo uma espécie de flor aqui atrás. Como se ela estivesse ainda para nascer. E eu tenho que desenhar ela aqui assim também. Desse jeito. Isso que é um esboço do desenho. Depois, obviamente, eu vou passar a canetinha. Para dar um charme especial para ele. Já fiz aqui o contorno de lápis do meu Bulba Sal. E mano, olha como ficou da hora. Agora eu só vou fazer aqui o contorno de preto para destacar mais o meu desenho. E já começar a colorir. Já finalizei os contornos do meu Bulba Sal. Agora eu preciso acertar muito bem nas cores dele. O Bulba Sal, se eu não me engano, ele tem dois tons de verde. E eu acho que eu acertei o tom. Olha só, que da hora que está ficando. Rapaziada, eu já fiz um esboço aqui bem rápido, inclusive. E mano, agora eu estou fazendo aqueles detalhezinhos que tem no corpo dele, tá ligado? Depois de fazer isso aqui, eu vou simplesmente pegar a caneta preta. Vou passar e depois vou pintar, mano. Sabe por quê? Eu reparei que a Larissa olha muito cor. Estou quase acabando. Só falta o olho e pronto. Esse aqui é o meu desenho do Bulba Sal. Beleza, rapaziada. Passei aqui agora a caneta preta no meu Bulba Sal. E agora eu vou colorir, mano. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Colocando essa cor verde na parte de trás dele. Porque eu reparei que essa é a cor que mais combina com o original, tá ligado? Eu vou ir passando devagarzinho assim, ó. E aí, ele vai pintando de uma forma uniforme. Já colorei algumas partes. E olha, eu fiz um contorno aqui, ó, cinza em volta. Pra dar um efeito mais 3D pro meu desenho. E eu decidi colorir de lápis de cor, porque eu não achei o tom perfeito. E eu fiquei com medo de estragar meu desenho. Então eu vou passando bem de levinho aqui, pra ficar aquele verde bem clarinho, que é o tom original dele. Beleza, rapaziada. Já estou finalizando aqui o meu Pokémon. Tô fazendo só as pintinhas dele aqui, ó. Porque elas são um pouquinho mais escuras do que o outro verde. E acabei. Esse é o meu Bulbasauro. Desenhos finalizados. Esse é o Bulbasauro do Vini. Esse é o Bulbasauro do Enaldinho. E esse é o Bulbasauro do Brenner. Vini e Brenner, vocês desenharam muito bem. Já o Enaldinho, eu achei que faltou um pouquinho de boa vontade. Vini, você mandou muito bem. Porém, eu acho que as cores do seu desenho não ficaram tão reais. Já você, Brenner, fez exatamente as cores do Bulbasauro. Ele tá perfeito. Sendo assim, você ganhou o kit do Bulbasauro. Eu não tô acreditando. Dessa forma, eu empatei com o Vini. Ele ganhou um e eu ganhei outro. Olha isso, mano. Vem um Bulbasauro, um Ivysauro e um Venossauro. Mano, eu tô de cara. Isso é evolução completa. Próximo desafio, eu quero que vocês façam uma escultura do Pikachu usando massinha. E quem fizer o Pikachu mais bonito, leva a evolução completa dele. Pikachu é o meu Pokémon favorito. Eu preciso ganhar essa rodada. Como ele é todo amarelo, eu acho que não vai ser tão difícil assim. A partir de agora, tá valendo. Eu quero fazer um Pokémon grande, mano. Então, primeiro eu vou pegar essas massinhas e vou começar pela cabecinha. Eu vou fazendo aqui, juntando vários. E aí, eu consigo um tamanho que eu acho ideal pra começar a modelar. É, talvez eu vou precisar de um pouquinho mais de massinha amarela. Comecei aqui, ó, fazendo a cabeça do meu Pikachu. Fiz ela redonda, mas depois eu vou fazer mais uns detalhes. E agora, ó, eu vou tentar fazer o corpinho dele assim, ó. Diferente deles, eu acho que eu vou fazer meu Pikachu deitado. Então, eu já comecei logo pelo corpo. E no corpo, eu já vou modelando aqui as patinhas e a cabeça dele também. Beleza, rapaziada. Agora, eu cheguei na parte do bracinho. Eu vou pegar um pedacinho pequeno e já vou começar a modelar aqui, mais ou menos, como vai ser o bracinho do meu Pikachu. Eu acho que o bracinho dele vai ser um bracinho um pouco grosso. Só que nas pontas, eu tenho que dar uma afinada pra fazer de conta que é a mãozinha dele mesmo, né? Que pra quem não sabe, o Pikachu não tem os dedinhos normais. Olha só, gente. Fiz aqui o corpinho do Pikachu. E, ó, aqui que eu vou colocar a cabeça dele. Tá rolando. Olha só como tá ficando o meu Pikachu, galera. Tá pequeno, mas tá bonito. Vou colocar agora. Eita, 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 caiu. Calma. Vou agora colocar aqui o rabinho dele. Aqui assim. E pra fechar, faltam só duas bolinhas vermelhas nas bochechas. Pronto. Finalizei o meu Pikachu de massinha. Olha só como é que ele ficou lindo. Eu também finalizei o meu e eu coloquei aqui, ó, essas faixinhas marrom que ele tem em cima na coluna. E pronto. Acho que tá da hora o meu também. Beleza. E tá pronto, mano. Esse é o meu Pikachu. Tive que colocar ele deitado, porque, mano, os pezinhos não estavam suportando o peso. Mas ele já tá pronto. Coloquei aqui os bracinhos, os pezinhos, o rabinho, a orelhinha. E eu acho que eu posso muito bem ganhar essa rodada também. As esculturas finalizadas. Esse é o Pikachu do Vini. Esse é o Pikachu do Enaldinho. E esse é o Pikachu do Brenny. De cara eu vou ter que desclassificar o pior que foi o do Vini. Sinto muito. Por quê? Tá deitadinho? É, tá parecendo um gato. Enaldo e Brenner mandaram muito melhor nessa. O do Brenner ficou grandioso. O rosto dele tá certinho. O corpo também. O rabinho também. Mas essas orelhas... Uma tá pra cima, uma tá pra baixo. Acho que você errou aí. O do Enaldo tá pequenininho. Bem minimalista. Mas eu acho que ele ficou mais certinho. E corresponde mais ao Pikachu de verdade. Sendo assim, o prêmio vai pra você, Enaldo. Caramba, eu empatei com os meninos. Tá aqui sua evolução completa do Pikachu. Caraca, mano. Vamos abrir, vamos abrir. Essas aqui são as três evoluções do Pikachu que eu ganhei. Olha só que da hora, gente. Quem vencer o próximo desafio ganha a evolução do Roll It. A produção preparou esses bonecos grudentos pra apostar uma corrida. O bonequinho que sai do início e chegar aqui embaixo primeiro ganha. O meu então vai ser o vermelho. O meu é o amarelo. E o meu é o azul. 3, 2, 1, valendo. Ai, ai, ai. Vai, amarelinho, azul. Vai, azul, boa, amarelinho. Vai, vai vermelho, vai vermelho. Boa, azul, boa, azul. Vai, amarelinho. Desce mais um pouco, passando azul, amarelinho. Não, 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 não. Amarelinho. Eu sabia que o meu amarelinho ia vencer. Vim em seu prêmio. Mais um pra conta. Deixa eu abrir pra ver como que é esse. Mano, olha isso. É a evolução completa do Roll It. Inclusive, vem até uma flecha, mano. Olha isso. Encaixa bem aqui. Que da hora. Inclusive, eu vou pegar a minha Pokébola aqui na cintura. E já vou guardar ele aqui, porque eu venci mais um. Próxima rodada, eu resolvi fazer mais uma rodada de desenho. Quem desenhar o melhor Tóxel, ganha esse kit da evolução completa dele. Pode começar? Pode. A primeira coisa pra desenhar meu Tóxel, eu vou fazer primeiro aqui, ó. Simplesmente um esboço de lápis. Depois que ele estiver pronto, assim, bem por alto, eu venho passando a canetinha pra poder acertar os traços. Passei a canetinha aqui no meu Tóxel e olha só como ele ficou, mano. Esse aqui é o meu desenho já pronto com os traços. Agora eu só preciso colorir ele de roxo. E ele vai ficar bem bonito. Peguei o roxo aqui, ó, que é a cor principal dele. E já tô colorindo. E vocês vão ver. Vai ficar muito bonito. Mano, vou começar aqui fazendo o olhinho dele. E eu vou começar de lápis, como eu sempre começo. E depois eu consigo passar a caneta e deixar bem mais marcado todos os traços que eu tô fazendo. Beleza, galera. Acabei aqui agora de passar a canetinha no meu desenho. E agora chegou a hora de pintar. Eu tenho que acertar muito bem nas cores, porque eu acho que isso é uma das coisas principais que a Larissa olha. Eu vou postar numa proposta diferente. Eu vou fazer um Tóxel Baby. Porque eu acho que a Larissa, ela gosta de coisas mais fofas. E vou tentar deixar ele o mais fofo possível. Já passei o contorno preto e olha que da hora que ficou, mano. Ficou muito fofinho. Eu acho que a Larissa vai gostar demais. E agora eu vou caprichar no colorido. E eu tenho certeza que eu vou ganhar. Beleza, rapaziada. Ó, tô finalizando o olho aqui. E prontinho. O meu Tóxel está pronto. Finalizado. Demorou um pouquinho, mas eu já colorei todo o meu Pokémon. E olha como ele ficou bonito. Eu perdi no outro desafio de desenho, mas esse eu tô confiante. Terminando aqui, o último detalhezinho. E, mano, sinceramente, eu acho que eu errei um pouco no tom, olha. Eu acho que eu coloquei um roxo um pouco mais escuro do que o tom original. Mas tomara que você goste, né, Larissa? Desenhos finalizados. Esse é o Tóxel do Vini. Esse é o Tóxel do Hinaldinho. E esse é o Tóxel do Brenner. O desenho mais bonito, mais completo, que inclusive tá igualzinho da caixa, foi o seu, Hinaldinho. Você ganhou. Caramba, é isso? Caraca, mano. Olha isso, mano, é o Tóxel e a evolução dele. Olha que da hora. Com a minha vitória nessa rodada de desenho, o jogo ficou empatado em 2x2 com o Vini. Quem ganhar o próximo desafio vai ficar com esse kit do Growlite. Vocês terão que se enfrentar numa batalha frente a frente. Cada participante nesse desafio ganhou uma Pokébola. Vai ser um jogo de uma rodada, aonde quem tirar mais pontinhos nessa roleta vence. Eu já escolhi meu Pokémon e vai ser esse aqui. E eu também já escolhi o meu Pokémon. Quando eu falar já, vocês podem apertar o botão. 3, 2, 1, já! Ah, eu tirei só um. E eu, pelo visto, tirei quatro. Eu ganhei. Cadê, Larissa? Cadê? Cadê minha evolução de Pokémon? Parabéns, Hinaldinho. Você venceu o vídeo de hoje. Ai, deixa eu abrir logo isso aqui. Ah, caraca, mano. Esse aqui é o Growlite. E aqui, evoluído, é o Arcanine. E uma coisa que eu achei legal é que só aperta um botãozinho aqui, olha só. Ele tem um lançador que solta fogo. Ainda bem que eu venci esse desafio. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.